Fala galera, aqui quem fala vagabes Bom galera, estamos aqui num vídeo aqui Ranqueada, normalzinha Vamos lá, eu acho que hoje Eu vou trazer um 3x3 Faz tempo que eu não trago pra vocês Então vamos lá, vamos jogar Ah, já está até marcado aqui 3x3 Vamos lá Depois, quando chegar a partida eu volto Hum Achou aqui a partida, estamos naquele mapinha Maroto Aquele novinho lá Ah, eu particularmente não gosto, né Mas vamos simbora Essa é a minha primeira partida do dia Eu não treinei mesmo Ah, quer saber, eu vou fazer o vídeo Logo Então vamos lá, né Nossa, ainda tirei do cara O cara me deu um totózinho lá no carai Ó, já agou Hum, quase, hein Nossa Alguém na área É Não deu muito certo Vou voltar a pegar aquele boost Esse mapa aqui tem 37.214 boost Vai Twitch, é tu, hein Vai Twitch, tira essa boa É, o nome dele não é Twitch, né Esse negócio aí da Twitch TV Sou retardado Opa Essa dividida aqui é minha Gol Quase Opa, essa bola é minha Nossa, o cara quase me deu um fake Nossa, mano, as paredes desse mapa enganam muito Alguém no meio Pegar a bola Não Gol Uh, quase, hein Opa Passou muito Passou muito Boa Vamos lá, time Vamos lá Eita, porra Oh, quase Nossa, tô com 30 pontinhos só Mas vamos recuperar, hein Até agora eu nem entrei na partida Tô só andando pelo mapa Nossa, e agora, hein Nossa, olha como a bola sai da parede Vai que é tua Vai que é tua, meu amigo Nossa senhora O cara me zolou ali Vai, vai Se tu tirar dele é gol Ah, muito fraco Ontem não teve vídeo, né Porque Esqueci de avisar isso Ah, Steam não tava funcionando Ela não funcionou até um certo horário lá Mas aí Já não dava mais pra mim jogar Depois Opa, nosso aéreo Gol Vamos tentar pegar o Nossa, quase deu certo, hein Quase pegamos o rebote Nossa senhora, fodeu Isso aqui que nos ajudou, mano Nossa, meu Que tirada marota do cara ali Nossa Com calma aí Olha, mano Essas paredes desse mapa enganam muito Nossa, eu Miss click Vai, vai que é tua Hum, estou tortaço Vai, vai alguém Vai alguém Nossa, achei que Achei que ia dar uma bobeada ali Opa Nossa senhora Que ridículo Vou tirar aqui deles Pegar boost Foi o time jogando pra mim Ih, ele errou Fodeu Fodeu, fodeu, fodeu Nossa, boa O cara deu um save ali Marotex Ih, já Saiu tudo torto Vai, chuta pra mim Vai, chuta pra mim Nossa, que passe Meu Deus Eu tenho aqueles meus treinos lá Que pelo jeito Não adiantou por querer nenhum Quase que o moleque fez gol Vai, vai Gangster Vai Gangster Vai que é tua Ih Ah, o cara ainda ganhou Nossa Nossa, mano Esse mapinha aqui Bem estranho Nossa, esse é meu Que bolinha Na gaveta Ah, mano Não entrou Não creio Vai Vai alguém Vai alguém Oh Hum, estou em cima Fodeu agora Deixa eu tirar pro lado Antes que eles peguem Esse contra-ataque Ó, já estou com 150 Já dei uma melhoradinha Não que os pontos Mude alguma coisa Nossa senhora Nossa, o boost veio bem na hora Nossa, mano Olha esses kick Opa Aqui é nosso driver Cadê o boost? Nossa, não tem boost, velho Me fudi No meio, alguém? Não Não Nossa, ele vai acabar a partida Não teve nenhum gol Tá foda Nossa, ele errou Vai Vai Gangster Vai, vamos pra cima Vamos pra cima Nossa Olha o gol nos 0 segundos, hein Ué Achei que não é Achei que não tinha caído Ah, beleza Vamos lá pro over time A partida Tá como Tá disputada Ah não O cara do meu time me errou Ah, meu Ah, o cara O cara da frente errou Que cagaço Que eu também Achei que ele ia acertar ali Ah, mas mesmo assim Eu dava pra mim ter pego No reflexo Ah, beleza Mesmo assim Foi O jogo foi massa, né GG GG Great game Good game Pra todos Pelo menos não cair divisão É, essa partida aí Fiquei meio Desaparecido, né Mas é isso aí Vamos pra próxima partida Acho que vai ser um X2 Ah, tô com vontade de jogar X2 Quando Carregar a partida Eu volto Beleza Já tô aqui na partidinha X2 O Kubridal Contra Dois Brothers Vamos lá Nós já vamos começar atacando Ih, o cara tirou de mim Vai, vai Marca em cima Vou pegar a bush Nossa senhora Cara Um pouquinho que eu fiz esse save Nossa, agora vamos Vamos pra ataque Nossa senhora Cadê o cara do meu time Ah, ele não tá aí não Não tá aí não Vai Vai na bola que é tua Eita Porra Esses caras se bateram ali Deixa pra mim Ah não Essa bola era minha Faz isso comigo não 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 vem na mesma bola que o Brother Mas de boa De buenas Nossa Que save estranho Só fiquei no caminho da bola Tô sem boost Vou ter que fazer Vem boost Vem Ah O cara não Nossa, o cara não veio Achei que o cara tava vindo Vai, vai que é tua Vai que é tua Não, ué Que isso Ih, fodeu Vamos ver se a gente tira essa Opa, deu certo Vamos lá Vamos lá Vamos atacar essa Vamos tentar fazer um Um Nossa, o cara defendeu Na verdade é eu que fiz todo errado Minha tática ali Não, ué Ah não O cara bateu em mim Vai, tira Boa Sai Sai, bolinho Foda-se Sai daqui Nossa senhora Vai entrar? Boa Vamos lá Vamos lá A gente não atacou ainda Eu já dei 3 save aqui Mas não dei 1 chute Nossa, boa Vou dar aquele top Ih, ah O cara tirou Ia dar só aquele desvio Maroto Nossa, passei mal Vai entrar? Não vai Nossa, entrou Ah Foi mal aí Dei um passo pro cara Achei que não ia entrar Eu acho que tô tribo Mas beleza Mas beleza Vamos lá Tá muito tranquilo ainda Pra recuperar a partida Eita, gol Não, errei Vai, vai Cadê o cara do meu time? Então vou eu né Nossa, vou contra um Podia né Podia Olha o drag Pera aí Nossa, bola vem Não, não vem aqui Não vem que eu já tô na bola Tá driblar Hum, não deu certo Eita, o cara do meu time errou Não tinha nem o que fazer O cara do meu time errou ali Eu não tinha o que fazer pra defender depois 2x0 Uma beleza No problem, amigo No problem Isso aqui é o de menos Nossa, sobrou a gol Ah, o cara defendeu Ih, fodeu agora Ah, fodeu Ah, não tem como ele fazer Eita Caralho Que golaço, velho Foi um dunk Olha ali, ó Olha, esse gol foi bonitão, hein O cara meteu um dunk marodão ali Golaço Nem esperava por isso Ah, não Nossa Achei que ia entrar já Hum, nossa Podia ter feito, hein Vai, cadê o cara do meu time? Cadê ele? Então vai Vai que é a tua Eita, vai Vai, tira Boa Nossa, agora é a gol, hein Mas nem me segura Tá lá Beleza Diminuí-me 3x1 Ainda dá pra recuperar 1 minuto e 47 De boas ainda Roubei aquele boost daquela pauladinha ali Sem chances Na verdade Sem chances pra ninguém Porque não tinha ninguém no gol Mas foi gol, né Nossa, tem questão de pontuação Nossa, errei meu kickoff Ainda consegui recuperar, né Questão de pontuação Eu sou o melhor da partida Mas eles estão nos ganhando Então não importa Porcaria de pontuação, né Vou voltar, né Nossa Nossa, velho Como é que a bola volta assim Tira essa bola daí Tira essa bola daí Não aguento mais Nossa, igual Nossa Nossa, o cara não fez Nossa, tira essa bola daí Pelo amor de Deus Eu não tenho nenhum boost aqui Boa, moleque Isso aí Boa, boa Isso aí Vamos lá Vamos lá que dá Hum, quase Ah, não Criei o Nis Tava muito óbvio Que o cara ia O cara ia O cara ia O cara já ia querer quitar Tava muito óbvio Que ele ia gingar pra esquerda Eu sabia disso Mas não assim tomei o drible Não, o cara quer quitar Nossa É, não vou quitar, né Óbvio que não Não assiste aqui Se não o vídeo ficar Sem sentido Ainda dá pra recuperar Difícil, mas vai Vai, vai Vai que é tu Bah, quase hein Parece que foi até que bom Mas é isso aí Pelo menos ele tá na partida Temos que dar Nossa, vai Vai que é teu gol Nossa Ah, nossa Não entrou Tava difícil pra mim fazer Temos que Dar forfeit ali Quitam do jogo Depois se eu não aceito Pelo menos Esse aí tá aí ainda Nossa, os dois erraram Aqui é gol Entrou? Tá lá? Tá lá? Não? Ah, não Creio que não entrou Que eu errei esse gol Aqui que ia adiantar Também Dez segundos Não tinha nem Pra não tentar fazer Um outro aí Boa moleque Vai Nossa Gol Acabou Beleza Bem jogado Bem jogada a partida O cara do meu time saiu Acho que ele ficou Meio boladão Uma de boa GG e o Vander E o Runaway Jogaram muito Nossa, até que eu fui bem Na partida Questão de pontuação Talvez o cara do meu time Pecou um pouquinho aí Talvez não Não fez a melhor partida Da vida dele, né? Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Esse aqui foi Mais duas ranqueadas Esse vídeo aqui Foi um daqueles Triste Perdi as duas E não joguei Daquela forma Que eu gostaria, né? Tá valendo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o like Se é a primeira vez Que você está vendo Esse vídeo no canal Se inscreve É isso aí Se vemos no próximo vídeo Valeu e eu fui